A cerimônia de posse foi prestigiada por dezenas de autoridades dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Eleito no final do ano passado com 70% dos votos dos filiados à OAB, o advogado Paulo Marcondes Brincas foi empoçado presidente da entidade, sucedendo Tulo Cavalaz e Filho. Brincas é especialista em direito comercial e empresarial. Já coordenou a Comissão Nacional do Jovem Advogado e por mais de 10 anos foi professor da UFSC, do Sistema FGV e também das escolas superiores das magistraturas estadual, federal e do trabalho. Ele falou sobre os principais desafios para os próximos 3 anos em que ficará à frente da OAB catarinense. Desafios é o que não falta. Acho que o Brasil está vivendo um momento muito difícil. A ordem dos advogados está se posicionando a respeito disso de maneira muito firme, contundente, em relação ao compromisso da advocacia com as causas republicanas. Criada em 1930, a Ordem dos Advogados do Brasil tem como objetivo defender a Constituição, a Ordem Jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social. Em Santa Catarina, a entidade existe desde 1933. Entre as autoridades que prestigiaram a posse da nova diretoria da OAB catarinense estavam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, e o governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Para a cidadania catarinense, para a cidadania brasileira, é fundamental instituições fortes. E a OAB é uma entidade civil com grande respeito da sociedade e, por isso mesmo, com um papel muito importante nesse cenário tão conturbado por que passa o Brasil na garantia dos direitos individuais, na garantia das prerrogativas constitucionais e, acima de tudo, na relação da sociedade com os poderes, tendo sempre a OAB como participante. Um momento como que nós vivemos no Brasil hoje é sempre bom acreditar nas instituições, apostar nas instituições e, mais uma vez, se destaca a nossa OAB, aqui de Santa Catarina e também a OAB Nacional. Por isso que hoje o mandato que termina e os novos que assumem têm, além de todas as responsabilidades, mais essa, de ajudar o Brasil a vencer essa crise que nós estamos vivendo.